A paz do Senhor queridos, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. A palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Irmãos, renovar a mente é um processo que pode durar muito ou pouco, dependendo de cada um. O Espírito Santo sempre nos ensinará a sujeição de nossa mente a Deus desde o momento em que fomos feitos novas criaturas em Cristo. Só que muitos de nós simplesmente não aprendem, não enxergam ou não aceitam os ensinamentos do Espírito Santo. E insistem em continuar pensando e se comportando como no tempo antigo. A mente ainda inclina para as coisas da carne. Então vamos consagrar nossa mente a Deus e experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus. Oremos neste momento. Pai querido, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós inclinamos, Pai, a nossa mente para as coisas da carne. Mesmo sabendo dos teus ensinamentos, o meu sincero desejo, Pai, é inclinar a minha mente para as coisas do Espírito. Então quero agora consagrar toda a minha mente e todos os meus raciocínios a ti, para que eu fique atento aos ensinamentos do teu Espírito Santo. E para que eu haja, não com passavidade em minha mente, mas conforme meu livre arbítrio, de modo a alinhar minha mente com a mente de Cristo. Ensina-nos, Senhor, a pensar do mesmo jeito que Jesus pensa e que isso reflita imediatamente no nosso agir. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o nosso dia, a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que o teu Espírito Santo possa todos os dias nos convencer do pecado, das coisas deste mundo, Pai. Que não nos apeguemos com as coisas deste mundo, mas sim com as coisas que vêm do alto. Meu Deus e poderoso Pai, eu abençoo a vida de cada um que está ouvindo esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus.